Olá! Hoje eu vou conversar com vocês sobre Niquete, da Paulina Chiziani. Bom, a Paulina Chiziani é uma autora moçambicana e eu ganhei esse livro de uma moçambicana. Eu estava com saudade de ler literatura africana esse ano, que eu li bem pouco, na verdade. Bom, a Paulina Chiziani, dizem sobre ela, de que ela foi a primeira autora, a primeira mulher, a ter um livro publicado em Moçambique. O que me deixou, assim, meio alarmada, porque o primeiro livro da Paulina saiu na década de 90. Mas eu não sei se ele saiu na década de 90 em Moçambique, porque Niquete, por exemplo, ele foi publicado pela primeira vez em 2002 em Portugal. E em 2009 ele foi publicado em Moçambique. Então, né, que coisa triste, mas enfim. O livro, no entanto, é ótimo, gente. Niquete conta a história da Rami. A Rami é casada com um oficial da polícia chamado Tony. Ela está na casa dos 40 e ele dos 50, com quase 50. E ela sente muito a falta dele, ela sabe que ele tem vários casos. E em virtude desse sofrimento, dessa solidão, ela toma uma decisão meio inusitada, que é de ir falar com as amantes do marido. E então ela começa a ir na casa delas e descobre um e descobre outro. No fim das contas, a Rami descobre que o marido dela, além dela, tem outras quatro mulheres. Ele é polígamo. Bom, a Rami vai passar por uma longa jornada de raiva, de sofrimento, de revolta, até que essa jornada vai mudar. Ela vai passar por um certo processo de autoconhecimento e de conhecimento e análise da própria cultura. E ela vai começar a se aproximar um pouco dessas outras quatro mulheres. Porque ela vai percebendo a situação difícil em que ela está. E ela começa a fazer empatia com essas outras quatro mulheres. E começa a perceber como a situação dessas outras quatro mulheres é ainda pior que a dela. Porque ela é uma esposa oficial do Tony. E as outras não. As outras não estão legalmente ligadas a ele. Um dos subtítulos desse livro, eu vi, não na minha edição, mas eu vi que em outras edições, em outras línguas, ele tem um subtítulo que é uma história de poligamia. Então ela vai discutir aqui a poligamia, mas vai discutir muito a condição da mulher. Como a mulher é encarada nessa cultura. Que papéis são ligados a essa mulher, né? Porque ela trata aqui de uma sociedade que não é muito antiga, né? A Rami, a gente entende que é na contemporaneidade. Que passa porque ela diz que quando ela e Tony se conheceram, eles gostaram dos Beatles. E num determinado momento aqui ela vai falar que enquanto a mulher fica lá trabalhando, não sei o que, o homem fica no bem bom, no computador, né? Então como ela cita o computador, a gente deduz que a história se passa na contemporaneidade. Mas ainda assim, em Moçambique espera-se que a mulher se case. Que ela decria e cuide dos afazeres domésticos. E que ela obedeça o marido, né? De certa forma. E ela vai questionar isso, né? Porque é muito sofrimento, é sempre muita doação pra esses homens. Os homens podem tudo, mandam e desmandam. E tem vários casos e largam as mulheres, aparecem quando querem. Que é o que o Tony faz pra se dividir em cinco famílias. Porque ele tem filhos com várias dessas mulheres. Mas assim, não aparece sempre. Quando aparece dá trabalho, só aumenta os filhos. E isso é visto como virilidade, né? O homem não é mal visto. Mas tem um certo conflito aqui. Porque houve uma certa cristianização da cultura. Então, na verdade, legalmente a poligamia não é aceita. Mas culturalmente é. Então, por mais que a lei não reconheça. O homem que tem várias mulheres e vários filhos é considerado um homem muito viril. E as mulheres têm que aceitar. Porque a vida é isso mesmo, né? Então, é isso que a Paulina vai questionar aqui. Esse processo que ela faz de autoconhecimento, né? Que é muito doloroso porque vai acontecer coisas horríveis com ela aqui. Ele vai afetar muito também o Tony, o próprio Tony, que vai ser obrigado a passar por algumas dificuldades e a rever a própria situação. E as quatro mulheres, né? Então, elas vão meio que se aproximar. Esse livro, ele trata, então, muito também dessa sororidade, dessa solidariedade feminina. E vai alterar a vida delas também. Porque elas vão começar a se dar conta de certas coisas que são necessárias para a mulher viver minimamente bem. Porque a mulher era considerada bem-sucedida na cultura descrita aqui se ela arrumasse um marido que a sustentasse, que pagasse as contas da casa e que gerasse filhos para esse marido. E elas começam a perceber o quão insegura é essa situação porque a mulher, ela é secundária. Se o homem resolver desistir dela, largá-la, pedir o divórcio, a mulher fica com a mão na frente e o outro atrás. Mesmo se o homem morre, dependendo da cultura, né? Eles descrevem muito, eles criticam muito aqui, tem um embate da cultura do sul com a cultura do norte. Dependendo da região, se o marido da mulher morre, ela fica totalmente dispossuída, né? A família do marido vai lá e se apropria de todos os bens. E a mulher ainda tem que passar por uma coisa tenebrosa, que é uma tal de purificação sexual, em que ela é obrigada a ter relações sexuais com outra pessoa. Então, assim, é um livro que pega, assim, a leitura desse livro é muito fluida. O texto da Paulina é um texto que você lê muito rápido. E ele também tem uma linguagem meio poética que tem muito a ver com a contação de histórias. A Paulina diz aqui, as pessoas gostam de me chamar de romancista, mas eu prefiro acreditar que eu sou contadora de histórias. E toda a história aqui, ela dialoga muito com essa tradição de histórias contadas oralmente. Então, tem várias pessoas de várias idades aqui que vão contar suas histórias, vão contar os mitos, né? O mito do que acontece com a mulher que não deixa a melhor parte da comida para o marido, com a mulher que... Gente, esse livro... Nossa, porque, por exemplo, as mulheres vão discutindo aqui, através da sua opinião e da cultura popular, o que acontece com as mulheres, o que elas devem fazer e o que acontece se elas não fizerem. Então, por exemplo, um filho homem, ele é amamentado durante dois anos. A filha só é amamentada durante um ano. Quando nasce uma menina, as pessoas anunciam isso com três batuques de tambor. Quando nasce um menino é que são com cinco, né? Então, tem... A mulher, elas... E as irmãs, e a filha, e todas as mulheres, elas têm que deixar para o homem a melhor parte da comida. O peito, a coxa, e elas têm que comer as patas da galinha. Então, assim, é muito revoltante, assim, é uma cultura de total... Que subjuga totalmente a mulher. E é essa submissão que a Paulina vai discutir aqui, através de todas essas personagens. A linguagem poética do romance, então, de uma certa forma, ela dialoga e reproduz essa cultura do caso contado, da história contada oralmente, de uma cultura popular, né? Então, assim, no início eu confesso que eu estava achando algumas coisas meio excessivas, mas depois eu vi que eu achava que combinava totalmente com o contexto aqui. Um contexto que ainda é muito ligado em mitos e rituais, né? E por falar em rituais, alguns rituais tenebrosos que as mulheres fazem para agradar os homens, mutilações no próprio corpo, para aumentar o prazer sexual do homem. Eu fiquei horrorizada com essa parte. Assim, eu espero que seja só ficcional, porque, meu Deus. Mas a história, ela vai ficando muito emocionante, porque muita coisa interessante vai acontecer aqui com essas mulheres e com o Tony, né? Então, na medida em que eles vão sendo obrigados a pensar sobre a própria situação. Algumas dessas coisas são muito ruins e outras são até muito boas. A gente, vamos dizer, se sente meio vingada, né? Rola uma certa desforra em alguns momentos, né? Mas é muito interessante ver essa evolução da personagem Rami, né? Porque o próprio desejo dela muda quando ela passa por esse processo de autoconhecimento em que ela se descobre uma pessoa mais forte, uma pessoa mais decidida, que é todo um processo que ela não sabe, né? Ela vai passando por uma série de coisas até descobrir uma força que ela nem sabia que tinha. O desejo que ela tinha no início do livro muda, né? E isso é muito interessante. Vou ler alguns fragmentos aqui para vocês verem como é bacana. Mulher é linha curva. Curvos são os movimentos do sol e da lua. Curvo é o movimento da colher de pau na panela de barro. Curva é a posição de repouso. Já reparaste que todos os animais se curvam ao dormir? Nós, mulheres, somos um rio de curvas superficiais e profundas em cada palmo do corpo. As curvas mexem as coisas em círculo. Homem e mulher se unem numa só curva, no serpentear dos caminhos. Curvos são os lábios e os beijos. Curvo é o útero. Ovo, a boa da celeste. As curvas encerram todos os segredos do mundo. Pensa um pouco. As rapazes ensinam o amor próprio. Nunca disse nada sobre o amor ao próximo. As minhas filhas ensinam o amor ao próximo. E pouco digo sobre o amor próprio. Transmito às mulheres a cultura da resignação e do silêncio, tal como aprendi da minha mãe. E a minha mãe aprendeu da sua mãe. Foi sempre assim, desde os tempos sem memória. Como podia eu imaginar que estava a paralisar as asas das meninas à boca da nascença, a vendar os seus olhos antes de conhecerem as cores da vida? Estou desesperadamente a pedir socorro e respondem-me com histórias de macho. Os problemas da mulher são classificados no arquivo das insignificâncias, caprichos, incapacidades. São assim os pais, sempre educando os filhos para serem tiranos e as filhas para aceitarem a tirania segundo a ordem do universo. Enfim, gente, um livro muito interessante, cuja discussão está muito atual. A gente tem visto aí as mulheres se levantarem, né? Muitos movimentos feministas, leituras de autoras mulheres, discussão sobre problemas e crimes e violências, assédios que acontecem especificamente com mulheres. E eu acho que esse livro ajuda muito a gente a pensar nisso, né? Pensar numa cultura que propaga muito essa submissão, esse papel secundário da mulher. E a gente vê aqui o próprio ambiente feminino, de uma certa forma, chegando num ponto em que não dá mais e se rebelando, né? Então é muito interessante mesmo, especialmente numa cultura que a gente sabe que é muito dura para a mulher, que é a cultura africana, né? Então bota a gente para pensar em coisas muito importantes, tá? Eu adorei ler esse livro. Vocês conhecem, já leram, me digam o que vocês sabem a respeito, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau!